E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra, o vídeo de hoje tá top, é uma dica monstruosa que eu vou passar pra vocês, principalmente quem tá começando o jogo agora e não sabe. Mas antes de eu dar essa dica pra vocês, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição se não for inscrito, marca aquele sininho e dá uma corrida lá no meu canal 2, o link tá na descrição aí, dá aquela força se inscrevendo lá também, beleza? Beleza? E assistindo os vídeos, é claro. Então vamos lá pessoal, vamos lá, deixa eu ver aqui, o que que eu tenho aqui, eu tenho 5 carninhas aqui, vamos ver se a gente tem, 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 tem uns dogzinhos pra gente alimentar, mas depois eu alimento essa parada aqui, beleza? Que eu quero mostrar pra vocês um bug sensacional, não sei se chega a ser um bug, mas é uma coisa que vai ajudar demais vocês aí no jogo, tá? Vai ajudar demais vocês, se vocês não terem, não tiver uma, um conhecimento desse bug, dessa estratégia, desse truque, tá? Deixa no comentário o que vocês acham aí, eu acho que não é bug não, eu acho que a Kefi deixou de propósito isso daí, tá pessoal? Eu acho que ela deixou de propósito, então vamos lá, só tá faltando arrancar a cabeça do galo cego aí, tá pessoal? O truque de hoje é o seguinte, nós vamos fazer um caixote humano de 60 espaços, 60 de espaço, beleza pessoal, beleza? Essa é a dica que eu dou pra vocês, então é o seguinte, vocês tem que estar com o seu inventário cheio, tá? Tem que estar com o seu inventário cheio de bujinganga aí, e você pode ir pra qualquer lugar no mapa, tá? Só que o que acontece, tá vendo se meu corpo tá morto aqui, ó, ele não tem nada dentro dele, por quê? Eu tirei tudo, então vamos lá, vou morrer aqui, ó, vou mostrar a dica, você tem que morrer, pode morrer sem medo, beleza? Beleza, ó, vamos aqui no espinho aqui, vamos lá, ó, é, 30, 20 e 10, beleza? Morreu, beleza, morreu, 8 minutos já morrendo, já, tubarão tá sinistro, morto vivo. Então pessoal, a dica vai ser agora, presta muita atenção aí, que é uma dica fenomenal, tá? Fenomenal mesmo, não vou nem cortar aí pra vocês verem que não tem corte o vídeo e não tem parada errada. Só parei aqui pra beber uma paradinha aqui, cara, que minha garganta tá zoada, tô, tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim, pessoal, tô ruim. Repara aqui, ó, agora que tem um novo corpo aqui, tem um novo corpo, e com aquela bolinha de você adicionar, entendeu? Clicar e abrir, vamos abrir. Olha nosso corpo aqui, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou equipar, beleza? Vou pegar essa, esse racha cuca aqui, vou pegar a massa de serra, que eu vou fazer o bug, tá, pessoal? Vou fazer o bug pra dar uma continuidade aqui, beleza? Ó, vai pegando os itens na disciplina, sem pressa, sem pressa, vai pegando os itens aqui tranquilamente. Cadê essa carne? Vamos deixar aqui, pá, esse rédio dessas coisas, vamos deixar aqui. Vamos pegar a água, eu pensei que tinha pego a paradinha aqui, eu não peguei, tá, pessoal? Não peguei. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte agora. Esse, olha esse, pessoal. Isso aqui, ó, é só você não tirar item nenhum daqui. Sempre deixar um item. Se você tirar todos os itens, não tem como, beleza? Ó, vou tirar todos os itens aqui. Vou deixar somente esse, ó. O corpo vai ficar aqui, de boa, você vem aqui e abre o corpo. Não tira item nenhum. Então você utiliza esse espaço aqui, ó, 60 espaços, o maior baú do jogo. O maior baú do jogo é um baú humano, pessoal. É um baú humano, sacou? Então vamos jogar essas paradas aqui pra ficar de boa. Guardar aqui, tá? Já que nós pegamos aqui, de boa. E agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, claro, né? Nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos invadir um local aí pra gente poder tentar pegar a nossa... A nossa... Caraca, aquela borrachinha pra poder fazer a nossa base, tá? Vamos ver, ó. Pessoal, aqui tem... Cadê? É aqui, ó. Aqui tem a caixa de ajuda aqui, ó. Vamos botar um correio aqui na caixa de ajuda aqui. E vambora, pessoal. Vambora aqui, um correio aqui na caixa de ajuda. Eu tô na esperança de utilizar... Vou fazer o bug, tá? Vou fazer o bug que eu quero matar o... O zumbi cego, tá? Com o bug, beleza? Então vamos na caixa de ajuda aqui. Tomara que venha um cachorrinho aí, né? Vamos fazer esse truque aqui na caixa de ajuda aqui, ó. De boa, beleza. Show. Vamos no miudinho aqui, no sapatinho. Cadê a caixa de ajuda? A caixa de ajuda tá ali, ó. Então a gente tem que matar esse zumbi aqui, ó. Vamos matar logo esse aqui, ó. Beleza. Vou pegar o facão, tá? O facão tá na... Tá na merda. Beleza. Show. Aí já veio o... O zumbi... Beleza. Show. Toma. Arranca o curuco dele aí pra ele parar de graça. Então eles vão matar aquele ali. Belezinha. Show de bola. Quero matar ele por aqui, ó. Que aí a gente fica mais distante, tá? Vamos lá. Show. Agora, pessoal. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos trocar. Eu não testei com outras armas. Mas eu quero fazer com essa daqui, beleza? Então vamos lá. Ó. Vou testar o bug aqui. Beleza. Ó. Tá dando. Tá dando, hein, pessoal. Tá dando, hein. Show. Aqui é bom. Aqui dá pra fazer direto o bug, pessoal. Aqui, ó. Ah, já veio o lobo. Veio o lobo pra cá. Vamos dar uma só nele. Uma só nele. A gente pega a carninha dele, que é top. Ó, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Aqui dá pra fazer mais rápido, ó. Haha, moleque. Beleza. Show. Opa. Quase. Vamos lá. Vamos de novo. Quero deixar com 99 aí. Beleza. Show de bola, ó. Eu acho que dava até pra fazer mais, tá? Beleza. Show. Vamos clicar aqui. Vamos lá. 99. Show. Show de bola. Vamos abrir aqui, pessoal. Vamos abrir aqui. Vamos ver se tem a borracha aqui, tá? E eu vou matar o galo cego. Não nesse vídeo, tá? Nesse vídeo eu não vou matar. Senão vai ficar muito grande. Eu tenho que matar o galo cego. E limpar o terceiro andar todinho. Infelizmente não veio borracha. Mas veio os itens top aqui pra gente, tá, pessoal? Veio os itens top aqui pra gente, beleza? Vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer o bug do... Olha como ela tá correndo. Eu vou ver se eu faço o bug do... Opa. Ele ainda me bateu safado, né? Ó. Beleza, show. Ó, moleque. Vamos sair aqui e vamos entrar de novo. Vou tentar fazer o bug aqui do cachorro, tá, pessoal? Tentar fazer o bug do cachorro. Pra gente conseguir pegar o cachorro aqui de boa. Vamos entrar de novo aqui. Moleque doido. Moleque. Show de bola. Show de bola. Beleza. Vamos ver. De repente veio um cachorro aqui de boa, né? Vamos ver. Já matamos geral aqui, ó. Ó. Não veio. Não veio o bug do cachorro. Ó. Não veio. Não veio. Beleza. Vamos sair aqui de novo aqui. Vamos tentar. Vou tentar aqui até vir um cachorro. Beleza? Pode ser que vem, pessoal. Pode ser que vem. Vamos colocar um entrar aqui pra gente não perder tempo. Não vou cortar porque se cortar vocês não vão acreditar. Ah, tubarão, tu cortou o vídeo. O bug não é verdadeiro. Pá. Não sei o que lá. Mas beleza. Vamos ver. Funcionar, funcionou. Se não funcionar, tá de boa também, ó. Ó. Veio zumbi todinho aqui. Beleza. Show de bola. Não funcionou, pessoal. Não funcionou. Como eu tô querendo aquela borrachinha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui no mapa e vou tentar abrir aqueles cachotes todinho que tem lá, tá, pessoal? Vamos de mapa em mapa. Tranquilamente. O bug não veio, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos botar um correio aqui nessa floresta aqui. Tá pertinho, né, pessoal? Tá pertinho. Vamos nela. Se der pra gente conseguir umas borrachinhas aqui, é show. Beleza. Vamos lá. Vamos colocar uma entrada aqui. Infelizmente, a caixinha aqui, ó. Não deu pra... Toma. Toma lá. E até aqui tá andando rápido, pessoal. Olha isso. Show. Pega. Ó. Hi, hi, hi. Show. E tem dois ali, ó. Ó. Show. E abre aí. Destruiu tudo, pessoal. Eu vou trocar a faca. Vou botar facão. Opa. Ah. Veio cola. Veio essa chave inglesa aqui, ó. Essa chave é topzera, pessoal. É topzera mesmo. Vambora. Vambora. Ih, eu não botei a faca, não. Ah, botei a faca. Ih, olha lá, galera. Moleque, tá invisível. Que isso? Que doideira, cara. Que doideira. Vamos bater aqui, ó. Com a faca invisível. Ih, moleque. Que isso? Faca invisível, pessoal. Vocês viram isso? Caraca. Ah, borrachinha ali pra gente, pessoal. Show de bola. O que a gente vai deixar aqui? Vou deixar essa corda aqui, que eu tô com muita corda. Veio uma borrachinha aí, ó. Rapaz, olha aí a quantidade de zumbi que tem aqui. Olha isso, pessoal. Ó. Faca invisível, cara. Faca invisível. Beleza. Show. Show de bola. Olha isso. Vamos atrair todo mundo? Vamos atrair todo mundo? Esse cachote aqui já abrimos? Beleza. Vamos atrair geral. Vamos atrair geral. Hi, hi, hi. Ah, moleque. Ah, doideira louca. Show de bola. Show. É, vamos pegar esses. Boa, boa. A gente vai pegando esses. Boa, boa. Sapeclei, sapeclei. Sapeclei. Toma só no pescoço, no pescoço. Show. Vou pegar essa carne aí deles, pessoal. Vou deixar essa carne barata, não. É, moleque. Vamos lá. Vamos pegar esse racha-cuca aqui, ó. Toma. Boa, 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 boa. Eu sei que tem dois cachorros mortos aqui. Beleza, beleza. Vamos lá. Se tiver cachorro aqui, a gente pega. Ó. Boa. Show de bola. Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui. Valeu. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. Abração. Abração. Fui. Fui.